Ferdinaldo, me diz aqui uma coisa. Por que você acha que você tem altura pra desfilar pra ser rainha de bateria que nem Tetê? Ai, gente, vocês desculpem até me meter assim, mas é que eu também acho que ele não tá à sua altura. Ele tá mais à sua largura mesmo. Não, calma. Inclusive, eu até gostaria de oferecer pra vocês a minha consultoria, tá? Fitness, pra vocês se prepararem pro carnaval. Meu amor, a coisa que eu não preciso é preparar, porque eu já nasci preparada. Tá preparada pra explodir, né, linda? Mas eu quero ver alguém arrasar mais na bateria do que eu. Ferdinando, me tira só a dúvida, que eu fiquei na dúvida. Tu vai vir aonde? Que ala das escolas? Vai vir na ala da gestante? É, que desculpa.